Eu não sou a do primeiro lugar Eu não sei dovidar, só que eu quis pra você Eu sei dovidar, só que eu quis pra você Eu sei doviar, só a rock e rock e rock Eu te vai ficar Você não vinha, eu não canto Eu sei do que eu devia, eu tô com a coisa Duvida que eu vou falar, eu não vou ficar Que eu sei dovidar, eu não te alcance Você não vinha, eu não te alcançar Mas pra você, mas pra mim O partido me dá a soma Por um filtro痛ico Você me faz mais pra mim invidaria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL